Eu sou o Danilo Breda, diretor de atendimento aqui da Mestra Comunicação. Para nós foi uma oportunidade bacana essa de ter essa parceria com o Programa Tudo com Estilo. A Carmen veio com grandes ideias e acho que a pegada do programa para 2019 tem muito a ver com o que o mercado está propondo. É um ano de muita mudança, de muito desafio. A gente espera fazer um grande trabalho em parceria nesse ano. Como publicitária eu tive a oportunidade de trabalhar com a Carmen, comecei como estagiária. A gente trabalhou uns três anos com a Carmen e tive a oportunidade de acompanhar o programa desde o começo, desde a primeira edição. E agora já formada como atendimento na Mestra, trazer o programa para casa com o apoio do meu diretor, o Seiji. Está sendo uma experiência muito gostosa. Estamos desde 1999 no mercado. Nossa estrutura tem quase 60 funcionários. A gente tem aí uma frota própria para atendimento. Além da publicidade convencional, a gente está muito inserido no mercado de eventos. Então, acho que a Mestra é uma agência que já tem uma experiência muito boa de mercado. A gente atende diversos segmentos. Hoje a nossa pegada mais forte é varejo. E essa oportunidade de atender o programa Tudo com Estilo, da Carmen, foi um momento muito legal. É o começo do ano, é o começo da nova identidade. A gente pôde aí com a nossa dupla, o Léo e a Isa, preparar um material bem bacana. E através da Patrícia aí, a gente vai tocar um dia a dia que promete ter muita novidade, muita parceria. Acho que vai ter muita troca aí nessa conta que vai fazer bem para todo mundo. O programa Tudo com Estilo é um programa de variedades que abrange arquitetura, moda, design, gastronomia. É um programa que necessita estar se renovando o tempo todo e inovando também. A gente pensou em um elemento que representasse toda essa inovação que o programa ia trazer. Esse elemento é o triângulo. Três lados que representam o nascimento, o processo e a renovação. Como diretor de arte, pensei em aplicar o triângulo maior central para poder quebrar, contrastar com o branco, que está no fundo, o claro. Definindo o conceito de cores, a gente resolveu aplicar os triângulos de forma proporcionais e também uma para se destacar no meio, para quebrar a cor branca. E aplicamos a foto da Carmen Alvim para humanizar as artes. Estou bastante satisfeito com a peça, porque a gente tingiu o conceito que foi aplicado no briefing e, dessa forma, a gente conseguiu atingir um padrão visual para toda a temporada de 2019. A gente está aí para encarar o desafio do ano, o desafio do mercado. E a gente não tem crise não, aqui é trabalho. E aí E aí E aí E aí E aí